Aqui temos uma curiosidade, se olharmos para essa embuia, ela tem umas 200 a 250 anos de idade. E se olharmos para o pé dela, nós vamos ver que aqui houve um corte transversal, uma meseta que sobrou de um corte de árvore de embuia. Então, é a grande pergunta, quem teve aqui há 250 anos cortando essa embuia? Teriam sido indígenas, teriam sido bandeirantes, teriam sido outros portugueses que vieram colonizar essa região, que já tem seus 250 anos de colonização. Seguramente é uma terra de pioneiros. E essa meseta mostra como ela foi cortada e essa árvore embuia, cresceu por cima da meseta, tomando todos os seus passos. Essa pedra é de origem vulcânica e não pertence à nossa formação geológica. Nossa formação geológica aqui, ela é sedimentar. Isso aqui foi fundo de mar e todas as formações aqui em nosso redor são areníticas. Como que esse granito de origem vulcânica veio parar aqui? A explicação é de que ela veio deslizando no período das glacial sobre uma geleira enorme que cobria todo o sul do Brasil. Por milhões de anos ela foi deslizando e quando a geleira retrocedeu, ela aterrizou aqui para nos dar as boas-vindas. Aqui está ela. Legenda por Sônia Ruberti